Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva morre e as palavras se apagam A minha mente gira bem com um carrossel Tentando encontrar a saída pra tirar você da minha vida Tentativas em vão, tenta tirar você do coração E por querer viver sem respirar É querer apagar a chama de um bucão Tentativas em vão, tenta tirar você do coração E por querer viver sem respirar É querer apagar a chama de um bucão Só se atira pedra em árvore que dá fruto Eita, porrozão Essa é nossa, hein Pra ser a Felipe e companhia Vai Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Eu dou a receita Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva morre e as palavras se apagam A minha mente gira bem com um carrossel Tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão, tenta tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um bucão Tentativas em vão, tenta tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um bucão Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva morre e as palavras se apagam A minha mente gira bem com um carrossel Tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão, tenta tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Eita porrazão Lançamento Te amo, te amo Ele diz pra mim Todo dia, toda hora, em todo lugar Parece um sonho ficar com ele Me faz tão bem Sinto os pés fora do chão Quando ele diz que te amo Faço qualquer coisa por você Por as e outras coisas te amo Nunca mais eu quero te perder Você me faz feliz demais Por isso te amo Por isso te amo Muito além do que eu imaginei Meu amor, I love you Meu amor, I love you Te amo, te amo Ele diz pra mim Todo dia, toda hora, em todo lugar Parece um sonho Parece um sonho ficar com ele Me faz tão bem Sinto os pés fora do chão Quando ele diz que te amo Faço qualquer coisa por você Quando ele diz que te amo Nunca mais eu quero te perder Você me faz feliz demais Por isso te amo Muito além do que eu imaginei Meu amor, I love you Eu cuido de você Você cuida de mim Isso é tão legal Eu sonho real Eu nunca amei alguém assim Você me completou Conquistou meu coração Me diz como é que eu posso te esquecer Te amo Faço qualquer coisa por você Por assim outras coisas te amo Nunca mais eu quero te perder Você me faz feliz demais Por isso te amo Muito além do que eu imaginei Meu amor, I love you Meu amor, I love you Meu amor, I love you Bum, 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 bum É o barulho do meu som Bum, 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 bum Chega e estremece o paredão Bum, 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 bum É o barulho do meu som Bum, 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 bum Que contagia a multidão Bum, 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 bum Bum, 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 bum É o barulho do meu som Bum, 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 bum Que contagia a multidão Quando o carro chega Todo mundo dança Ninguém fica em casa No fim de semana O uísque e cerveja A galera é doida Eu sou bonito Eu tô na mídia E a mulherada Tá bem malinha O que, o que? Mexa a botinha Aumenta o som aí Pra ver se aguenta Meu paredão Não tem medo de concorrência Bum, bum, bum É o barulho do meu som Bum, bum, bum Chega e estremece o paredão Bum, bum, bum É o barulho do meu som Bum, bum, bum Que contagia a multidão Bum, bum, bum É o barulho do meu som Bum, bum, bum O olho rodeia da pressão Bum, bum Chega e estremece o paredão Bum, bum Que contagia a multidão Bum, bum É o barulho do meu som Bum, bum Chega e estremece o paredão Bum, bum É o barulho do meu som Bum, bum Que contagia a multidão Quando o carro chega Todo mundo dança Ninguém fica em casa Ninguém fica em casa No fim de semana Com whisky e cerveja Galera é doida Eu sou bonito Eu tô na moda E a mulherada Tá bem malinha O que, o que Fecha a bundinha Aumenta o som Aê, pra ver se aguenta Meu paredão Não tem medo de concorrência Bum, bum, bum É o barulho do meu som Bum, bum, bum Chega e estremece o paredão Bum, bum, bum É o barulho do meu som Bum, bum Que contagia a multidão Bum, bum É o barulho do meu som Bum, bum Que contagia a multidão Bum, bum É o barulho do meu som Bum, bum Que contagia a multidão Pum, pum, é o barulho do meu som Pum, 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 chega e estremece o paredão Pum, 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 é o barulho do meu som Pum, 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 que contagia a multidão Pum, 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 é o barulho do meu som Pum, 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 chega e estremece o paredão Pum, 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 é o barulho do meu som Pum, 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 que contagia a multidão Pesso pesado, produções Procuro um homem certo, não me arrepender Ficar só por ficar, não tá com nada Mulheres como eu não gostam de sofrer Saem com caras que só dão mancadas Procuro um homem certo, não me arrepender Ficar só por ficar, não tá com nada Mulheres como eu não gostam de sofrer Saem com caras que só dão mancadas Mas tem que ser carinhoso, muito gostoso Fiel e manhoso, sabe pra me amar? Tem que ser diferente, sou muito carente Tem que te ver, tô a fim de te amar Tem que ser carinhoso Fiel e manhoso, sabe pra me amar? Tem que ser diferente, sou muito carente E pequeninamente, eu tô a fim de te amar Só na cama, só na cama E você diz que ama Nomete o mundo inteiro, mas você só me engano Só na cama, só na cama E você diz que ama Nomete o mundo inteiro, mas você só me engano Mas se afiliam como eu diria Procuro o homem certo, não me arrepender De casa pública, não tá com nada Mulheres como eu não gostam de sofrer Sair com caras que só dão mancadas Procuro o homem certo, não me arrepender De casa pública, não tá com nada Mulheres como eu não gostam de sofrer Sair com caras que só dão mancadas Mas tem que ser carinhoso, bonito e gostoso Piel e manhoso, que saiba me amar Tem que ser diferente, sou muito carente Eu não aprendo de te amar Tem que ser carinhoso, bonito e gostoso Piel e manhoso, que saiba me amar Tem que ser diferente, sou muito carente Eu não aprendo de te amar Só na cama Promete o mundo inteiro, mas você sabe Só na cama, só na cama E você diz que ama Promete o mundo inteiro, mas você só me engana Se eu me apaixonar, o que vou fazer? Se você me deixar, se eu me entregar Meu medo é você Se afasta de mim, eu já me apaixonei Sufri por amor e não vou suportar O dia de perder não foi o que pensei E eu me apaixonei, senti tudo o que estou sentindo por você Pra me amar, tem que gostar de mim, de mim Pra me amar, vai ter que ser assim Pra me amar, tem que me convencer Pra me amar, tem que ser pra valer Eu não vou me entregar, só por teu prazer, só por ti são Não quero, não quero, não quero mais uma ilusão Pro meu coração Eu já me apaixonei Sufri por amor e não vou suportar O dia de perder não foi o que pensei E eu me apaixonei, senti tudo o que estou sentindo por você Pra me amar, tem que gostar de mim, de mim Pra me amar, vai ter que ser assim Pra me amar, tem que me convencer Pra me amar, tem que ser pra valer Para Felipe Matheus Sentir tudo o que estou sentindo por você Sentir tudo o que estou sentindo por você Pra me amar, tem que gostar de mim, de mim Pra me amar, tem que gostar de mim, de mim Pra me amar, tem que gostar de mim, de mim Pra me amar, tem que gostar de mim, de mim Pra me amar, tem que ser pra valer Ou se o meu coração Tic-tac, 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 tic-tac O meu braço, tuc-tuc-tum Tic-tac, tic-tac, tic-tac Só de pensar em nós dois Já fico pegando fogo Você sabe que estou sentindo É mais que amor, você me petiçou Só você me tira do céu É cheia de mistério Você me petiçou Você me petiçou Vem comigo Estou te amando Quatro minutos Não dá nem pra começar Vem comigo Estou te esperando Quatro segundos Você tem pra me roubar Ai que delícia Só você me deixa louca Sentir meu corpo Ouvi sua voz Só dança Eu tô perdida Eu faço qualquer coisa por você É mentira Vou te provar que agora é pra valer Ouça o meu coração Tic-tac, tic-tac, tic-tac Meu faz dum-dum Tic-tac, tic-tac, tic-tac Ouça o meu coração Tic-tac, tic-tac, tic-tac Meu faz dum-dum-dum, tic-tac, 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 tic-tac Meu amor, você me enfeitiçou Só você me tira do sério É cheia de mistério Você me enfeitiçou Você me enfeitiçou Vem comigo Estou te amando Quatro minutos Não dá nem pra começar Vem comigo Estou te esperando Quatro segundos Você me enfeitiçou Você me enfeitiçou Ai que delícia Só você me enfeitiçou Sentei meu corpo Ouça o meu coração Sou todo o seu Eu tô perdida Eu faço qualquer coisa por você É mentira Bora Vou te provar que agora é pra valer Ouça o meu coração Tic-tac, 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 tic-tac Meu faz tum-tum-tum Tic-tac, tic-tac, tic-tac Bora, Marcinha Ouça o meu coração Tic-tac, tic-tac, tic-tac Meu faz tum-tum-tum Tic-tac, tic-tac, tic-tac Ouça o meu coração Tic-tac, tic-tac, tic-tac Meu faz tum-tum-tum Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac E elas têm razão, têm razão Não vivo sem você Por mais que eu não queira Sempre volto pra você Alugo minhas amigas Só pra falar de você Prometo, insisto Que dessa vez é pra valer Que não dá mais, que nunca mais Eu vou te procurar É pra valer, eu vou sofrer Mas vou tentar recomeçar Elas dizem que não acreditam Que vou voltar atrás Dizem que entre nós não tem mais jeito Eu sempre vou te perdoar Elas dizem que estou perdido Que eu vivo pra você Que não tem mais jeito Que não tem mais jeito E elas têm razão, têm razão Não vivo sem você Por mais que eu não queira Eu sempre volto pra você E elas têm razão, têm razão Eu tenho tanto medo De te perder pra sempre Por isso que eu sempre te aceito E não tem jeito E não tem mais jeito Não tem mais jeito Eu sempre vou te perdoar Elas dizem que estou perdido, que eu vivo pra você Que não tem mais jeito, que não tem mais jeito Elas vão entender que é mal do puro amor Não querem me ver sofrer por alguém que não dá valor Sei que elas entendem tudo que estou passando Porque também já sentirão tudo que estou sentindo E elas têm razão, têm razão, só vivo sem você Por mais que eu não queira, sempre volto pra você E elas têm razão, têm razão, eu tenho tanto medo De te perder pra sempre, por isso que eu sempre te aceito E não tem jeito, e não tem mais jeito Não tem mais jeito Ralo com minhas amigas, só pra falar de amor Contra as decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel No silêncio profundo declarei Só não desonri o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por saber Cuidado quando for falar de mim Só não desonri o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Até pra apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora E me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão Só mais do que seu olho pode ver Então não desonri o meu nome Não importa se não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceite a apatia se vier Então não desonri o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Não espere eu ir embora Pra perceber Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Ataca lá, toinho Você tá curtindo Márcia Felipe e companhia Eita, porrozão Derruba Eita, pressão A receita do ano Márcia Felipe e companhia Márcia Felipe e companhia Eu quero que leve a tudo Márcia Felipe e companhia Eu não tenho muito mais Márcia Felipe e companhia Márcia Felipe e companhia Quantas vezes tem vontade De ir embora Deixa você Dizer que tudo acabou Mas eu não queria ver você chorando Se lamentando Dizendo que ainda me ama Por isso eu fico aqui Pra tentar entender Só queria mudar O seu jeito de ser Pra te amar de novo Me apaixonar mais uma vez Pra gente nunca mais brigar E me amarrar em você E não largar de você Ficar grudada em você E me amarrar em você É a galera Ai, que tudo Mas é a Felipe e companhia E olha que nem nas beiradas Eu estou, hein Eita, porrozão Quantas vezes deu vontade De ir embora Deixa você Dizer que tudo acabou Mas eu não queria ver você chorando Se lamentando Dizendo que ainda me ama Por isso eu fico aqui Pra tentar entender Só queria mudar O seu jeito de ser Pra te amar de novo Me apaixonar mais uma vez Pra gente nunca mais brigar E me amarra em você E não largar de você E ficar grudada em você E me amarra em você E até ali era Mas é a Felipe e companhia E olha que nem na beirada Eu estou, hein Desculpa Derruba Eita, porrozão Puxa o fora, zanfoneiro Sucesso em Manaus Mara meu patrão Cezão do Petrobras Meu patrão do Maraná Oito, cinco Nove, nove, noventa Quarenta e cinco, trinta e seis E não há nesse mundo Um beijo melhor que o seu O melhor presente Que um dia Deus me deu Foi ver nos seus olhos O mais puro e verdadeiro amor Eu quero com você O que você quiser comigo Amor, te perder Seria o meu pior castigo Eu quero com você Viver a minha vida inteira Não é insegurança É que é bom demais Ouvir você me ama Eu amo você 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 Você me ama Você me ama Amo você MediFarma A farmácia da zona A minha família Ana Josias Innova nesse mundo um beijo melhor que o seu O melhor presente que um dia Deus me deu Foi ver nos seus olhos o mais puro e verdadeiro amor Eu quero com você o que você quiser comigo Amor de perder seria o meu pior castigo Eu quero com você viver a minha vida inteira Não é insegurança, é que é bom demais ouvir Você me ama, eu amo você, você me ama Você me ama, eu amo você, você me ama Léo Rodrigues Você me ama, eu amo você, você me ama Eu amo você Você me ama, eu amo você, você me ama Eu amo você Direto de Guixadá, vamos no baile de Claudinho Me ama, eu amo você A cama é pouco demais pra nós dois Vou ter mais perigo, aumenta a minha cara Ai, 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 ai Sempre é pouco demais pra nós dois Nunca deixamos amor pra depois Pra se amar, não tem hora nem lugar Pra ser amor, seja do jeito que for Pra se amar, não tem hora nem lugar Pra ser amor, seja do jeito que for Na rua, no carro, na praia, na praça Outro mais perigo, aumenta a minha tara Na rua, no carro, na praia, na praça Outro mais perigo Fala Felipe Matheus! Ai, 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 ai Somos loucos demais Ai, 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 ai Somos loucos demais Ai, 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 ai Somos loucos demais Somos loucos Procurem seus direitos, massinha Com a divulgação da rua A cama é pouco demais pra nós dois Nunca deixamos o amor pra depois Pra se amar, não tem hora nem lugar fazer amor Seja do jeito que for Se amar, não tem hora nem lugar fazer amor Seja do jeito que for Na rua, no carro, na praia, na praça Quanto mais perigo aumenta a minha tara Na rua, no carro, na praia, na praça Quanto mais perigo aumenta a minha tara Ai, 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 ai Nós somos loucos demais Ai, 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 ai Nós somos loucos Somos loucos demais Ai, 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 dita lira Márcia Felipe Para Teixeira, C10 Olha meu amor, eu quero te dizer Fala que eu te amo e que eu não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra você, não se dá mal O meu olhar no seu, seu olhar no meu Você me conquistou, me enlouqueceu, me envolveu Com esse seu jeitinho, sedutor e sensual Você na minha vida é legal Por isso eu te amo, te canto essa canção Declaro meu amor do fundo do meu coração Não quero nunca mais saber de outro alguém Entreguei meu coração igual você não tem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mara do Rio Márcia Felipe e companhia Uma das maiores e melhores bandas de Fortaleza no Brasil Por isso eu te amo, te canto essa canção Declaro meu amor do fundo do meu coração Não quero nunca mais saber de outro alguém Entreguei meu coração igual você não tem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mara do Rio Bora meu patrão, Junho Prouts Minha amiga Paulinha Minha amiga Paulinha Doces e salgados Junho Marão O rei da internet Jô Cris, o Renan e o Reimeia Com a gente Bora, Rubio Cearense Alô meu patrão Alô meu patrão, tô em sete Tá com a gente, Rote sete Manda, tô em Marcia Felipe, companhia Sucesso do Brasil Alô meu patrão, pra lá Para meu patrão, para lá Minha patrão, Dona Lene Cris, chefei Alô meu som Traz mais uma gelada Aumenta o som Pra minha rapaziada Tudo de boa Tô curtindo a mulherada Desce só O Léo que tá mandando Desce só A galera tá gostando Desce só E quebra até o chão Desce só E grita meu povão Desce só O Léo que tá mandando Desce só A metaleira tá tocando Desce só A massinha rebolando Desce só E grita meu povão Embala Essa canção embala Tá que tá na cara Sente a pancada do meu som Embala Essa canção embala Abra o porta-mala Sente a pancada do meu som Márcia, Felipe e companhia Essa é sucesso em todo o Brasil Vamos assim Vai Para meu patrão Ronald Perevides Fogente Pelo Matista Márcia, Felipe e companhia Para Carlos, para Vambuinho Para Brito Alô, Gasson Traz mais uma gelada Aumenta o som Da minha rapaziada Eu tô de boa Eu tô com xina, mulherada Desce só O Vantuiu que tá mandando Desce só O Brito tá olhando Desce só O Carlos tá comendo Desce só Vamos embora meu povão Desce só O Léo que tá mandando Desce só A galera tá gostando Desce só Bora meu pastor Francis Monteiro Trope com FM Com a gente Vai Embala Essa canção Embala Abre o porta-bala Sente a pancada Do meu som Embala Essa canção Abre o porta-bala Sente a pancada Do meu som Vai Eita pressão Márcia Filho Em minha companhia Eita corralizão Uma das maiores melhores bandas do Brasil Desce só A galera tá gostando Desce só O povo tá dançando Desce só A metaleira tá tocando Desce só E grita meu povão Desce só A galera tá mandando Desce só A galera tá gostando Desce só Humora meu povão Desce só E grita com o Neuzão Embala Essa canção Embala Abre o porta-bala Sente a pancada Do meu som Embala Essa canção Embala Tá quitar na cara Sente a pancada Márcia Filho Companhia Eita corralizão Eita corralizão Peso pesado Produções Banca do Zezinho Um abraço Zezinho Teresina Zezão da Petrobras Brilho eletrônico Mano Fernando Simbora Mad Farma Meu amigo Doutor Josias Ali atrás do cupim Mano Josias Moral Mano Ceildo Daniel da Rádio Clube FM Bora Tony Costa Meu patrão O telefone na minha cara Você bateu Anda dizendo por aí Que não amar mais eu Até presente que eu te dei Você me devolveu E seguindo nosso amor Você se arrependeu O telefone na minha cara Você bateu Anda dizendo por aí Que não amar mais eu Olha o presente que eu te dei Você me devolveu E seguindo nosso amor Você se arrependeu Eu quero ver quando bater a saudade Quando doer de verdade Você vai se humilhar Pedindo pra voltar Eu quero ver quando bater o desespero Vai me pedir de joelhos Você vai se humilhar Pedindo pra voltar Aí eu já troquei até de celular Rá-tá-tá-tá Rá-tá-tá-tá-tá-tá É você que vai chorar Rá-tá-tá-tá-tá Rá-tá-tá-tá-tá-tá E de GPS vai me encontrar Rá-tá-tá-tá-tá Rá-tá-tá-tá-tá-tá É você que vai chorar Rá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá E de GPS vai me encontrar O telefone na minha cara Você bateu Tá dizendo por aí que não é mais eu Até presente que eu te dei Você me devolveu E seguindo nosso amor você se arrependeu O telefone na minha cara você bateu Tá dizendo por aí que não é mais eu Até presente que eu te dei Você me devolveu E seguindo nosso amor você se arrependeu Eu quero ver quando bater a saudade Quando doer de verdade Você vai se humilhar pedindo pra voltar Eu quero ver quando bater o desespero Vai me pedir de joelhos Você vai se humilhar pedindo pra voltar Aí eu já troquei a data em celular Rá-tá-tá-tá, rá-tá-tá-tá-tá-tá E você quem vai chorar Rá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá E de GPS vai me encontrar Ra-cha-cha-cha, ra-cha-cha-cha É você quem vai chorar Ra-cha-cha-cha, ra-cha-cha-cha E de repente vai me encontrar Nada que você fizer Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender No coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas em você Tenho que me acostumar Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou A você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Querido que nem tira Queima roupa E nunca mais pudesse entregar a outra alguém Você nunca me amou Você não deu valor E quis chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir De uma vez Da minha vida Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou A você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Querido que nem tira Queima roupa E nunca mais pudesse entregar a outra alguém Você nunca me amou Você não deu valor E quis chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor Da minha vida Você nunca me amou Você não deu valor E quis chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir De uma vez Da minha vida Beleza, Marcinha Uma das músicas mais lindas de 2010 Também é nossa, Marcinha Marcinha Felipe, companhia Ei, que vozão Você vem como quem não está muito afim Papo vai, papo vem, toma conta de mim Só presa na alça de mira Esperando a flechada Que me dispara Eu pensei que mandava no meu coração Mas você despertou uma louca paixão Agora já fui Tô de graça Me abraço e nas curvas O meu corpo Se enrosca que nem caracol E faz essa noite de amor A noite mais linda do mundo Só meu e você Na cama só vai dar nós dois Provisão da arte de amar Só dá nós dois Reino do povo de tanto amar Não posso negar Seu jeito de amar me encerneia Porque na cama só vai dar nós dois Procura a gente ser tarida Só dá nós dois Mas sinta aquela zorra total Se a bunda tá sem Não vai ter pra ninguém Foi na feira Me encerneia Ei, Tapa Rosão Marcinha Felipe, companhia Só sucesso, bacia Você vem como quem não está muito afim Papo vai, papo vem, toma conta de mim Só presa na alça de mira Esperando a flechada Que me espada Eu pensei que mandava no meu coração Mas você desperdou uma louca paixão Agora já fui Tô de graça Me abraço e nas curvas O meu corpo Se enrosca que nem caracol E faz essa noite de amor A noite mais linda do mundo Na cama só vai dar nós dois Provisão da arte de amar Só dá nós dois Regando fogo de tanto amar Não posso negar Seu jeito de amar me encerneia Porque na cama só vai dar nós dois Procura a gente ser taridão Só dá nós dois Mas sinta aquela zorra total Se a bunda tá sem Não vai ter pra ninguém Não vai ter pra ninguém Foi na peia Porque na cama só vai dar nós dois Provisão da arte de amar Só dá nós dois Regando fogo de tanto amar Não posso negar Seu jeito de amar me encerneia Deu jeito de amar me encerneia Porque na cama só vai dar nós dois Procura a gente ser taridão Só dá nós dois Mas sinta aquela zorra total Se a bunda tá sem Não vai ter pra ninguém E foi na peia Me encerneia Porque na cama só vai dar nós dois Do nosso CD Mas se a Felipe e companhia Sucesso Do nosso CD Bebeu Music Studio Para Bebeu Ah, se tu soubesse O bem que me fez Eu tô tão feliz 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 outra vez Bem na hora certa Você apareceu Virou meu Romeu Chegou, roubou a cena Fiquei de pé na bamba Caí na sua onda Um fino de conquistador Chegou e um beijo me roubou Agora você some Por onde você anda Venha de novo me roubar Me leve pra qualquer lugar No comedor Ou num avião Numa nave Das estrelas Dos seus braços E no coração Sem destino Sem fronteiras No cometa Ou num avião Numa nave Numa nave Que me fez Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Feliz Que me fez Que me fez Que me fez Numa nave Numa nave Tras estrelas Nos seus braços Nos seus braços E no coração Sem destino Sem destino Sem fronteiras Se tu soubesse O bem Que me fez O bem que me fez Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei O amor aconteceu Só você não percebeu Sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Nunca desisti O segredo de você Ao seu lado ser feliz Eu acreditei No meu coração Quantas vezes eu chorei Por você na solidão Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei O amor aconteceu Só você não percebeu Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Foi mais forte do que eu Vai há do que sonhei Sempre te amei Sempre te amei Quando existe amor Não dá pra fugir Não tem de se cantar Porque só vai te machucar Valeu cada momento Que esperei por você A cada lágrima A cada lágrima perdida Mas forte ainda eu fiquei Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Foi mais forte do que eu Foi mais forte do que eu Manhã do que sonhei Sempre te amei A minha verdade A minha verdade A felicidade Você hoje é tudo pra mim Meu oxigênio Meu doce veneno Roubando esse meio Enfim Com você não tem mistério Sempre vou Até o fim Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei O amor aconteceu Só você não percebeu Sempre te amei Sempre te amei Foi mais forte do que eu Vai há do que sonhei Sempre te amei Sempre te amei O amor aconteceu O amor aconteceu Só você não percebeu Sempre te amei Sempre te amei Foi mais forte do que eu Vai há do que sonhei Sempre te amei Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira a peito Um carrossel Tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E por querer viver sem respirar E por querer viver sem respirar É querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E por querer viver sem respirar E por querer viver sem respirar É querer apagar a chama de um vulcão Só se atira pedra em amor E que dá fruto Eita porrozão Essa é nossa, hein Mas se a Felipe e companhia Vai Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Eu dou a receita Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva mole E as palavras se apagam A minha mente gira Perto um carrossel Tentando encontrar uma saída Pra tirar você da minha vida Tentar te fazer em vão Tentar tirar você do coração E por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar te fazer em vão Tentar tirar você do coração E por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva mole E as palavras se apagam A minha mente gira Feito um carrossel Tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida Tentar te fazer em vão Tentar tirar você do coração E por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar te fazer em vão Tentar tirar você do coração E por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer É pra tirar você do coração Tentar te fazer em vão Tentar te fazer em vão